Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Guilherme Dessa vez é que eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês de COD Não um vídeo jogando, mas sim um top 3 Top 3 dos melhores jogos que teve de guerra pro PS2 Não só na minha opinião, que eu gostei, que eu adorei Mas na opinião que eu consegui elevar todos Se o teu jogo não está aqui, possivelmente peço desculpa Porque não dá pra colocar o jogo de todo mundo, sabe? Então eu tentei colocar o mais agradável possível Mas também os que eu mais gostei, né? Eu tô aqui com COD, um jogo que eu gostei muito Porque ele sempre simulou a guerra Um dos melhores tutoriais que teve de jogos é o dele Porque você treina assim no campo de batalha Chega a ser uma coisa até divertida Porque você tem que derrubar os capacetes Como se fossem os caras mesmo, tá ligado? E tem que tacar granado Isso daí você aprende mesmo a jogabilidade É o que te ensina hoje a base do jogo é isso Desde esse momento do treinamento Até a parte da trocação que era muito legal também Que você tomava assim 4 tiros, tá ligado? Já ficava baleado e morria Assim, tinha um volume de sangue a perder Não é hoje não, se você leva a sequência de tiro pra morrer não Por exemplo, tu levou 3, 2 tiros Aí a taxa de vida já abaixa Você já perde vida Perde de 100% e já fica com 50% E o jogo de antigamente demorava a zerar, né? 2 semanas Aí você queria, queria zerar Queria que queria E isso dava mais vontade de jogar o jogo, né? Tipo esses jogos hoje Que tipo o Call of Duty Black Cop 2 Eu zerei em 2 dias, cara Então você tem um jogo Tipo qualidade boa É um jogo legal Mas assim Historicamente o jogo não funciona muito O jogo, tanto que é que meus amigos acham que o jogo é melhor até pra multiplayer É uma coisa que eu também posso dizer que eu concordo também, né? Que o jogo é mais legal em multiplayer, né? Que a história é que você tem que capturar o Menendez, né? Esse daí eu não sei se eu já falei Mas é o Call of Duty 3, cara É assim O jogo não tá organizado em melhores e piores Mas sim assim Os mais legais, tá ligado? Os 3 melhores Não tem aí nem pior Nem melhor que o outro Bom, pessoal Tamo aqui com um jogo Que é o BF... É o BF2, né? É o Battlefield 2, cara Eu acho que esse jogo deu início ao Battlefield 3 Porque... Cara É um... Ficou um negócio muito bom, sabe? O BF2 Você pode controlar carros Tipo BF3, ligado? E o modo de jogo dele também é muito bom A jogabilidade Pena que foi um jogo que eu pude curtir e jogar pouco Porque eu acho que eu nem joguei, de certa forma Eu tenho aqui no meu computador Mas... Tipo, eu nem jogo direito Eu baixei que eu vi um vídeo de um amigo meu jogando Então eu falei Pô, deve ser legal, né? Nisso que eu baixei Nem tive muito tempo de jogar, né? É... Mas eu... Foi um dos jogos também Que o pessoal me pediu pra eu colocar Porque... Que meio que foi a porta do Battlefield 3, cara O Battlefield 3 é como se fosse isso Só que com gráfico Mil vezes melhores Mas a jogabilidade É a mesma, cara Assim, dos bonecos A movimentação A trocação de tiro Aquela coisa insana, né? De você ir pra lá e pra cá A cidade destruída, assim É uma coisa bacana Que me chamou a atenção no jogo E me fez a pena Valeu a pena eu colocar ele aqui na lista, né? Pra quem não sabe Battlefield é... Eu não sei Eu não sei se é uma franquia igual o Call of Duty Vocês podem deixar aí no comentário, né? Mas também é um dos melhores jogos Que nem eu compete com o Call of Duty, né? E pra mim Quem leva vantagem melhor Por enquanto é o Battlefield, né? Cara, o Battlefield 4 Tá muito bom mesmo Nada comparado Mas vamos voltar aqui pro foco Que é PS2, né? É... O gráfico dele também é muito legalzinho, sabe? O... O estilo do jogo em si é legal Você vê que... O gráfico aí não é feio Pra época que era o PS2 Em si, né? E os bonecos Os comandos Os bonecos iam pra guerra Não esperavam você matar Pra avançar, não Eles iam avançando junto contigo Conforme você ia matando Conforme eles iam matando O jogo ia avançando Vai se tornar uma coisa muito bom, né? Então... Valeu, valeu, valeu Então galera, tá aí o jogo mais esperado Que eu esperei pra comentar É o... Como é que você fala? É o Black, cara Esse jogo, mano, um puta gráfico Do caralho, a primeira vez Eu não comprei esse jogo, a primeira vez que me emprestou Foi um amigo meu chamado Ami Grande parceiro meu, amigo de infância Ele me emprestou, aí tipo, eu gostei do jogo Aí eu falei, porra, eu vou comprar pra mim também Vou ficar jogando o jogo do moleque Aí eu comprei, mano Comecei a jogar, cara, o Black, cara Que jogo foda, é o melhor O melhor jogo pra PS2, mano De tiro, cara, ele tem um gráfico Mais foda, negócio de guerra, sabe É um... É um... Tipo, é uma trocação insana, tá ligado Tem um cara lá com uma porra de RPG Lá na igreja, lá em cima Você tem que matar o cara Cara, esse foi um dos melhores jogos que eu joguei, né De certa forma, ele pode ganhar o primeiro do Top 3, aí Mas, tipo, né Top 3 não tá competindo com nada É... Mas é o jogo que mostra a melhor jogabilidade Melhores gráficos Melhores desempenhos É... Qualquer computador consegue rodar esse jogo aí Mas... O computador... É... O computador O jogo é muito bom mesmo, cara Se fosse pra fazer uma série pro canal O jogo de tiro, eu acho que eu faria desse jogo aqui Porque esse jogo marcou muito a minha infância Jogando jogos de tiro, né É... Mesmo porque... Esse jogo você, assim... Às vezes você ia lá no camelô Perguntava o carinha da barraca Aí se tinha um jogo O cara não falava que não tinha que vender o todo O jogo era bem difícil, assim... De você... Achar, né E o poder de destruição do jogo era muito legal, cara Você conseguia quebrar tudo Com os tiros Com as RPG A... A jogabilidade dele era muito boa A função dele Os gráficos dele em si Era muito bom, né Eu não me lembro aqui Fode em mente quem criou o jogo, né Eu não tô aqui anotado, mas... O jogo eu não me lembro se tem função pra multiplayer Mas esse é o melhor Black que tem na história, cara Você pode ver outros Black aí Mas Black igual aí Vocês nunca mais vão encontrar, né Então espero que vocês tenham gostado aí do Top 3 Então um forte abraço aí pra você que curtiu o vídeo Falou Valendo Tô vazando Fui Faz pro Tô vazando Tô vazando Tô vazando Obrigado.